Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Em Tavira, conhece a história da pesca do atum. A pesca tem sido uma das indústrias tradicionais algarvias há mais de mil anos. Os romanos apreciavam a carne do atum como uma iguaria especial. Em muitos sítios, da costa algarvia, podem ser encontrados vestígios de objetos que eram usados naquela altura para pescar e armazenar este peixe. Esta pesca era tão importante que cidades como Vila Real de Santo António dependiam inteiramente do atum para manter a sua economia. Se for Jatavira, aproveita e prova o belíssimo atum que lá é servido. Tchau. 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 Tchau.